Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre zona de conforto. Até onde estamos dispostos a ir para sair da zona de conforto? Será que devemos sair dela? Vem com o Tio Fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, zona de conforto, o que dizer dela? A zona de conforto é tudo aquilo que nos faz paralisar, nos faz estagnar. Porque, como o próprio nome já diz, zona de conforto é aquilo que é confortável para nós. Muitas vezes nós não queremos sair dessa zona de conforto, porque ali é cômodo. Mas aí fica aquela questão. Será que devemos permanecer nela? Ou será que devemos romper essa zona de conforto e sair? Se queremos crescer realmente, devemos sair da zona de conforto. Não devemos ficar estagnados. Eu, por exemplo, fiz parte durante muito tempo de um sistema religioso. Quando eu falo em um sistema religioso, eu falo de toda a opressão que o sistema evangélico traz. A religiosidade, a culpa, fazer com que você fique preso, sofrendo, oprimido. Porque essa seria a vontade de Deus. Mas aí, será que a vontade de Deus seria que você realmente sofresse? Ficasse sofrendo à toa só para satisfazer o ego dele? Deus não é egocêntrico. Nunca foi. O problema é que as pessoas mal conhecem Deus, mas querem apresentá-lo. Como assim? O problema do sistema religioso é que ele oprime. Ele prende as pessoas pela culpa. Ele faz com que as pessoas não queiram sair da zona de conforto. Então ele cria certos dogmas, certos estereótipos, certas coisas que fazem você continuar preso. Como por exemplo, você não pode sair da igreja. Você tem que permanecer na mesma igreja, mesmo que sofrendo. Porque se você sair, você vai para o inferno. Na verdade, tudo que você faz, você vai para o inferno. Se você aparece sem camisa, como eu estou agora, você vai para o inferno. Se você é uma pessoa que fala o que pensa ou que questiona, você vai para o inferno. Na verdade, os crentes estão mais preocupados com o inferno do que com o céu. Parece que eles conhecem bem o inferno, tanto que todas as pregações é sempre sobre o mesmo tema. O inferno. O problema está aí. Muita gente com medo de ir para o inferno, começa a se anular. Como assim? Meus desejos são reprimidos. Se eu sou gay, eu volto para o armário. Se eu estou dentro da religião, eu não posso trocar. Eu não posso sair. Eu não posso nem conhecer outras religiões. Eu tenho que permanecer sempre ali. Porque senão, eu vou me prejudicar. O que eu vejo é que existem muitas pessoas que estão justamente enlouquecendo. Eu conheci uma que hoje tem problemas sérios. Não consegue mais sair de casa. Ela chegou ao ponto de tomar banho com roupa. Porque se Jesus voltasse, ele não poderia encontrar com ela pelada. Também conheci outra que diz que é feliz dentro da igreja. Mas chora todos os dias. Entra no quarto, grita, chora. Só falta enlouquecer. Na verdade, já está enlouquecendo. E as pessoas que ficam vendo demônios em tudo. Tudo é o demônio. Tudo é Satanás. Essas pessoas não são livres. Elas não são felizes. O fato é que a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, é aquela em que você pode ser você. Em que a tua mente é livre. Em que você pode e deve questionar justamente aquilo que você não entende. Deus é uma pessoa completamente acessível. Se nós tivermos dúvidas sobre Deus, nós podemos chegar até ele e perguntar. Ele não tem problema para responder. Mas até isso nos foi tirado. As pessoas falam que devemos nos aproximar de Deus. Mas as mesmas pessoas que querem nos aproximar de Deus, são as mesmas que afastam as pessoas de Deus. Com todos esses dogmas, com toda essa religiosidade. As pessoas são habituadas a ter que fazer as coisas metodicamente, digamos assim. Eu tenho que acordar de manhã e orar. Eu tenho que ler a Bíblia, vários livros. Eu tenho que ficar o tempo todo ali. Eu não posso assistir nenhum programa de televisão. Eu não posso estar na internet. Eu não posso fazer nada porque Deus vai ficar chateado. Será que Deus vai ficar chateado mesmo? Alguém já perguntou a ele? Alguém já questionou? Deus, o que é que o Senhor realmente quer para a minha vida? Eu garanto a você que se você fizer essa pergunta, você vai se surpreender. Como eu me surpreendi. Existe uma passagem na Bíblia que fala, Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que liberdade é essa que Jesus quer? Que liberdade é essa que Deus quer? Você já parou para pensar sobre isso? Liberdade é você justamente sentir paz, acordar e viver bem. Não precisa necessariamente você fazer as coisas erradas. Você não precisa, por exemplo, fazer tudo o que quer no sentido de matar pessoas Ou andar na rua pelado. Isso não é liberdade. Mas liberdade é você ter a mente livre, solta. Você se dá o direito de perguntar, de questionar. Você se dá o direito de admitir que é falho. Você simplesmente não se sentir culpado quando erra. Essa é a verdadeira liberdade. Sem ela, não adianta. Essa história que a religião colocou para aprisionar pessoas Não é legal. E eu aconselho a você, se está preso em uma religião dessas Começar a se libertar de tudo isso. Eu vivi muito tempo preso. Eu era oprimido. Eu não podia ser eu. Se eu beijasse na boca de um outro homem Eu me sentia culpado. Parecia que eu ia para o inferno. E as coisas não são bem assim. Os desejos, eles vão sendo administrados. Nós vamos controlando, administrando. Nós vamos aprendendo, crescendo. Muitas coisas nós vamos largando. Mas é um processo. Nada é da noite para o dia. A verdadeira conversão é um processo. Processo. O caminho de volta para Deus. Esse é o processo. Você caminha de volta para Deus. Conversão não significa trocar de religião. Converter significa voltar aos braços do pai. Bem galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui. Tio Fera. Tio Fera. Obrigado.